Fala galera do canal, beleza? Aqui quem fala é o Cris e hoje eu estou trazendo um vídeo bem diferenciado aqui no canal Aliás, vão se acostumando porque a partir de hoje eu vou trazer mais games desse formato aqui no canal também Porque é muito válido, né? Eu vou fazer um quadro aqui trazendo games brasileiros, né? Jogos brasileiros Nós temos que incentivar e apoiar a indústria de games brasileira para que mais possa crescer A gente pode jogar mais jogos, conhecer novas pessoas Porque o mercado de games no Brasil não é tão bom quanto lá fora, né? Lá fora as pessoas têm mais investimento, têm mais apoio, né? As desenvolvedoras têm mais apoio E aqui no Brasil a história já é bem diferente, né? Vocês já sabem como aqui no Brasil tudo é mais difícil, é mais complicado, é mais burocrático e é mais caro Então, não é nada mais do que justo a gente apoiar os estúdios brasileiros de games, as desenvolvedoras, as publishers Então, hoje nós vamos estar conhecendo aqui um jogo recém-lançado, né? Lançou agora dia 1º de agosto de 2022 É esse game chamado New Horizon New Horizon é um jogo de sobrevivência com RPG Explore um vasto mundo em busca de recursos, construa, melhore seus equipamentos e lute contra monstros para sobreviver Desenvolvido pelo Pletonario, Underline Dev E a distribuidora Coliseum Studio Então, vamos lá conferir o início de gameplay desse game brazuca e apoiar ao máximo E vale lembrar também que ele está lá na Steam, já está disponível Apenas R$ 11,90, galera Baratinho, né? Já é um... Deixe de comprar uma coxinha e uma Coca-Cola Você vai estar, ó, fazendo bem para a sua saúde E vai estar ajudando a indústria dos jogos brasileiros também E vai estar jogando um jogo clássico Que vai dar bastante nostalgia por conta do gráfico, por conta da jogabilidade e tudo mais Beleza? Então, bora lá conferir o início de gameplay de New Horizon Bom, galera, então vamos lá começar aqui o início de gameplay Eu estava colocando tela cheia, mudando a resolução Vamos lá jogar Temos três slots para save Planícies verdejantes É, tudo... achei que ia ser aleatório o bioma, né? O mapa Vamos lá Vou começar aqui Estou jogando pelo teclado e-mouse Ou não, vamos ver? Não, estou jogando pelo controle aqui, ó O game tem suporte a controle também, ó que legal Ó, que massa Ó, aqui já temos uns galho Vou pegar Ó, dia... lá em cima temos dia, mês e o ano Lembra bastante Clássico Stardew Valley, né? Grande Stardew Valley Muito bom Beleza, pegamos... colete alguns galhos e pedras para criar ferramentas básicas Pressione Enter para avançar Não, não é aqui Ah, ele corre mais, ó Tem a barrinha de estamina ali, ó De energia dele Legal Agora cria um machado Uma picareta E uma lança Apertar para o bino inventário E depois clique no artesanato Ou aperte C Para ir direto até a aba de artesanato Pera lá É, o controle... eu estou fazendo algumas coisas pelo controle aqui Mas não é toda a ação Que eu estou conseguindo fazer aqui Beleza, ó Apertamos o Tab E abriu o nosso... nosso inventário aqui, né? E agora é a hora de craftar Isso aqui Joga aqui Ah, não, é aqui, ó Pra craftar 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 Eu falando errado Onde eu jogo aqui? Não Uma tocha? Não, ele pediu para fazer o quê? Picareta Machado E uma lança É uma picareta? É uma picareta improvisada Agora você pode equipar sua picareta Arrastando ela no inventário Para a barra de ferramenta Selecione ela para equipar E depois aperte o botão Pique do mouse Para atacar Inclusive para destruir aquelas pedras adiante Projei aquela fogueira Se aproxime dela E interaja com ela Usando o mouse E depois coloque sua carne e a madeira Como combustível para assar a carne Agora selecione a carne Igual fez Ah, mas eu não tô O tutorial tá indo Mas eu não tô fazendo é nada Ó, lança de madeira Ó, pera lá Cuidado com a noite Quem não estiver preparado Não vive além da primeira noite Agora seguiu seu caminho Caraca Ok Vamos lá Eu tô tentando Para fitar aqui, ó Tá, aqui é o meu inventário, né Inventário Para craftar É aqui Ó, tem um sistema de dano aqui Que a gente vai melhorando Olha o mapa O mapa é grande, hein O mapa é bem grandão aqui Para explorar Tá, usa quatro galhos Ah, eu fiz Será? Ah, eu fiz Vamos ver Ó, uma picareta Fiz O machado Vamos fazer também uma dessa aqui Ah, não tem carvão Beleza Agora a gente vai vir pra cá Ó, eu fiz Tá aqui, ó Ah, agora com a picareta A gente equipa o nosso personagem Onde a gente põe Aqui 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 também não Ah, eu acho que eu sei Deixa eu sair desse Desse menu aqui É o cinco, ó Não, não é o cinco Não Aqui, ó Tô, tô batendo aqui Com a picareta Aqui, ó Ela não quer quebrar, não Será que é aqui que eu tenho que quebrar? Ah, o correto seria com a picareta mesmo, né É, mas não tá quebrando Ó, eu gastei toda a minha energia E a picareta quebra pedra, né Ah, essa pedra é diferente, ó Ó Essa pedra aqui tá diferente Ah, funcionou Tava tentando quebrar Outro tipo de pedra Tem uma vaca aqui, ó Nossa, coitada da vaca Eu dei uma Garetada na vaca, mano Não, pera lá Com a flecha Aqui eu acho que a gente pega a carne, né Eu acho Nossa, mano, tem que matar as vacas mesmo? Que dó Nossa, coitada da vaca Não dá pra tirar a leite dela? Esse tutorial não quer sair dali, ó Cuidado com a noite Tá bom, ó Eu tô apertando o Enter E ele não sai dali Acabou o tutorial ali E aí, será que eu... Não dá pra pegar a leite da vaca aqui? Ó, vamos Vamos pegar a carne aqui, ó Picanha crua, ó Picanha Sim Já pegou um pedaço bem top Aqui Aí, pele E aqui, ó Vamos lá Energia Carregar Beleza Beleza A gente tem que fazer uma fogueira Aqui, ó Acho que é aqui Tá, mas como é que a gente vai fazer fogo aqui? Nossa, vai ficar de noite E eu tô aqui, ó O que é isso aqui? Vamos embora Botou Eita, esse animal é hostil Esse aqui é hostil Botou Nossa, minha vida Ele me deu dano Olha a minha vida como é que tá aqui em cima Hum Pô, ele tinha falado pra fazer a fogueira, né? Uma fogueirinha aqui Tá A gente tem que pôr a carne na... Aqui, uma carne E o que que era outra coisa? Uma pedra? Aconteceu O que que aconteceu? Que piscou e eu fui Lá pro lado Será que ficou de noite e eu morri? Vamos ver Vamos ver Temos uma carne aqui Essa combinação não dá muito certo, não Ah lá Consegui Ó, tem um tempinho aqui Tá fazendo Tá preparando Vou esperar ficar pronto aqui Vou esperar ficar pronto aqui Trilha sonora do game Eu gostei também Aqui, ficou pronto Ah, vai fazer mais, ó Ó, uma picanha deliciosa aqui Esse joguinho de sobrevivência é muito gostoso Relaxante, né? Galera, é muito É muito bom Muito gostosinho Mas você tá num dia Estressante do trabalho Aí você vai E joga um joguinho desse, cara Bom Bom, beleza E aí? Ok, eu volto o tab Não, o tab não volta nada não O ask? Não, o ask é pause O enter? Ó, o enter não sai dali mais Tá, mas beleza E agora? Ah tá, saí Bom Eu fiz minha carne Ó, ali tem o status de sede De fome E o status de vida, né? Seria o HP Então vamos lá Vamos continuar explorando aqui Vamos explorar Tem um lago aqui Será que dá pra pescar também? Ó, tem umas moitinhas aqui Dá pra coletar alguma coisa aqui Ó, acho que passamos pra uma nova área Ó, tem uns galhos aqui, ó Bom que já coleta automático Ponte Ponte Tá dando aqui, né? Vamos ver pra onde eu vou Não sei Porém que o jogo está disponível na Steam Viu, galera? Ó, aqui é o seguinte, hein? Aqui Será que eu consigo com a... Não, com a minha picareta Eu não consigo quebrar Esse tipo de pedra ainda Talvez eu fazendo um upgrade, né? Eu consiga mais pra frente Melhorando a ferramenta Melhorando a ferramenta Ah, aqui, ó Uma ovelha Eita, calma Caraca, mano O bicho ataca aqui Nem pra ver direito Mata ele Mata ele Ai, matou Eu quase fui junto Dá pra comer uma... Deixa eu comer isso aqui, ó Como é que come aqui? Vou arrastar aqui pra cima Não É pedra? Não Vamos, cadê minha carne? Nossa, será que eu... Galinha aqui, ó Nossa, eu joguei fora minha carne? Eu não sei se eu joguei fora minha carne agora Música boa, hein? Vamos dar uma cutucada da galinha aqui? Será que a gente pega um ovo? Meu inventário tá cheio também, né? Ai, meu Deus, o bicho O que é um lobo, aquilo ali? Nossa, mas a minha carne foi embora Eu não comi a minha carne E ela foi embora Ó, aqui tem tipo um templo, né? Parece Lembra bastante um templo maia, né? Asteca, sei lá É bem misterioso esse mapa, né? Esse lugar aqui Aí acho que conforme vai passando os dias Os meses do jogo Os anos Vai acontecendo coisas aí Vai mudando, né? O estádio velho Vai acontecendo coisas diferentes Deve ter estações do ano também, ó Aqui pra gente ter que construir uma ponte A gente precisa de recursos Pedra, madeira Parece ser uma corda ali também Então é aquele joguinho Que você tem que ter aquela paciência E jogando E farmando Ó, ali embaixo Temos a nossa barrinha De experiência Aqui, azulzinho Aqui embaixo, ó Estamos no level 4 Então Ganhamos XP Então enchendo a barrinha A gente upa de nível Bando de nível Talvez a gente melhore A nossa resistência Nosso ataque Ó, tem cheio de bichinho aqui, ó Esses aqui são de boa Não são Não são malvados Mas tem essa Parece uma Parece uma Eu ia falar capivara Mas não é capivara, não Ó, aqui eu não consegui entrar, ó Tem baú ali Não, pera lá Porra desse bicho aí É um jogo bem maneiro, galera Se você curte jogo de Estilo RPG Estilo Zelda Sobrevivência Cara Tá no No jogo certo Ainda mais jogo brasileiro A gente tem que apoiar ao máximo Super Super recomendo Vocês comprem o jogo lá na Steam Pra dar aquela força Aquela moral É É um É um jogo massa, cara É legal É legal É pra Assim, não adianta também você criticar Se você não curte Estilo de jogo, né Tudo bem Mas não adianta você vir falar Que o jogo é ruim Só porque você não curte O estilo do jogo E Tudo mais Né Mas eu Eu particularmente Eu gosto muito de jogo assim Né Eu gosto bastante de jogo assim Classicão Porque Vocês sabem que gráfico Não define qualidade de jogo nenhum Eu já falei aqui no canal E repito Que gráfico não define qualidade de jogo Então É sempre bom a gente dar uma chance Pros jogos indies, né Para as empresas indies Se for brasileiro ainda Melhor ainda Pera ainda Eu já trouxe muito aqui no canal O jogo Horizon Chase Turbo Né Um joguinho de corrida também Que é Bom demais Bom demais Então Tudo Brazuca também E E agora mais esse aqui Trazendo para vocês E Se vocês conhecerem Mais Desenvolvedores Que possam estar Mostrando A demo Aqui no canal Alguma coisa Mandem para ele Contato do canal Ou manda o canal Manda eles entrarem em contato Eu sempre vou estar mostrando Aqui no canal Os jogos É bem Bem maneiro Bem interessante É um conteúdo a mais Para o canal E serve também Para divulgar O trabalho Da galera Para ser Reconhecido Como merece Então é isso galera Essa foi a gameplay De New Horizon Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de deixar o like No vídeo Se inscrever no canal Caso não seja inscrito Ativar o sininho de notificações E compartilhar esse vídeo Para geral Para que mais pessoas Possam conhecer o conteúdo do canal E conhecer Esse jogo Aqui Que é muito divertido Beleza galera Muito obrigado Todo mundo que assistiu Esse vídeo até aqui Eu ficando por aqui Um bom jogo a todos Até a próxima Tchau 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 Tchau